Frente a Frente, Apoio Cultural, IPO, Instituto Pesquisas de Opinião. Boa noite. A época de fazer a declaração do Imposto de Renda é, para muitas pessoas, um momento de angústia. Isso porque surgem dúvidas sobre o que declarar, a falta de documentos e muitos outros problemas que podem aparecer no meio do caminho. Neste ano, por exemplo, mais de 28 milhões de brasileiros devem estar envolvidos nessa tarefa de entregar, até o dia 28 de abril, a declaração do Imposto de Renda. O Frente a Frente de hoje conversa com o Superintendente Adjunto da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Lorenzi, sobre como declarar as novidades, entre outros assuntos. Também participam do programa os jornalistas Samanta Klein, repórter da Rádio Guaíba, Leandro Rodrigues, repórter do Diário Gaúcho e Giza Guerra, apresentadora da TV Record. Superintendente, boa noite. Obrigado pelo programa, pela presença aqui no Frente a Frente. As garras do leão estão afiadas. Como é que começou a entrega da declaração este ano no Rio Grande do Sul? Tudo dentro dos conformes? Tudo dentro do esperado, nenhum problema até agora. Estamos agora em nível Brasil com cerca de 1 milhão e 800 mil declarações entregas. Até no final do dia, no Rio Grande do Sul, a gente deve chegar em 100 mil declarações. Então, isso está compatível com o ano anterior. Quantos mais ou menos no Rio Grande do Sul? Nós esperamos até o final 2 milhões de declarações, só no Rio Grande do Sul. E chegamos ao final do dia, imaginamos com 100 mil declarações. Tudo tem transcorrido com normalidade, não temos tido nenhum problema. Está dentro das expectativas até o momento. E as novidades para este ano? A Receita está esperando algum problema em relação a isso? Não, temos poucas novidades já de alguns anos. As mudanças de legislação são poucas. A legislação tem ficado bastante estável. Isso facilita para o contribuinte. Não temos grandes mudanças a cada ano. As mudanças deste ano são mais no sentido do programa, do próprio PGD, para facilitar a vida do contribuinte. Então, são pequenas melhorias no programa para facilitar o preenchimento, que essa é a linha que a Receita tem adotado, que a garra do leão seja um pouquinho menor, seja mais fácil, mais simples para o contribuinte prestar as informações e ele mesmo solucionar eventualmente seus problemas. Então, em termos de programas, as grandes modificações que nós temos este ano, talvez não é uma novidade, já a instrução normativa é de janeiro, mas os dependentes com 12, a partir de 12 anos, tem que ter inscrição no CPF e por isso vai ser obrigatório que o dependente registrado na declaração traga o CPF também. Então, previamente, o contribuinte que tiver um dependente com menos de 12 anos e não tiver inscrição do CPF, fará a inscrição e depois declarará. Uma mudança também que as pessoas estavam bastante acostumadas a ter o ano anterior, nós baixávamos o programa, preenchimos a declaração, baixávamos um segundo programa para fazer a entrega. Isso tudo acabou, é um programa só, então o contribuinte, na hora que baixar o programa para preenchimento, ele já faz, a partir do próprio programa, a entrega, não há necessidade de baixar um segundo programa. E assim, o resto são pequenas melhorias do próprio sistema. Não temos, assim, nada, a correção dos limites, deduções da tabela do imposto aplicável. Também, nenhuma novidade, porque ela só reflete a correção da tabela já existente para a retenção na fonte. Não temos grandes novidades, a não ser realmente no sentido de facilitação para o contribuinte. Quanto à questão dos dependentes, superintendentes, tem alguma especificidade que tem que se tomar cuidado? Porque, você sabe, filhos até 24 anos, se estiverem na universidade, enfim, numa instituição de ensino superior, mas aqueles contribuintes que querem colocar, por exemplo, mãe, pai, avô, ou, por exemplo, num outro sentido mesmo, que a gente teve aí, a gente passa por uma grave crise econômica, muita gente desempregada e, às vezes, precisa do auxílio de algum familiar. Se esse familiar contribui com outro familiar, tem como fazer essa declaração? Se torna um dependente ou não? Não. As regras de dependente, para considerar como dependente da declaração, são normas legais, são bem rígidas. Isso é uma confusão que muitas vezes acontece, eu sustento a pessoa, então ele é meu dependente. Não. A dependência econômica, por si só, não transfere, não cria uma dependência para efeito de imposto de renda. Então, por exemplo, no exemplo do pai, avô, bisavô, eu sustento o meu pai, há um limite legal, até R$ 22.847. A partir desse valor, ele não pode ser considerado dependente, ainda que seja sustentado, ainda que o contribuinte colabore com o sustento dele. Mesma coisa, os filhos. Os filhos, então, têm limite de idade, até 21 anos, como regra geral, até 24 anos, se estiver cursando a faculdade ou um curso técnico, ou sem limite de idade, se for incapaz. Então, esse regramento, o contribuinte tem que ter cuidado, isso ele tem que examinar a legislação para definir quem é dependente. Nessa questão da dependência, o que eu chamo a atenção, que é um problema recorrente com os contribuintes, é mais de uma pessoa considera o mesmo cidadão como dependente. Então, ele aparece em duas declarações. Também é muito comum se considera uma pessoa como dependente, e aí, corretamente, ele é dependente, dependente, se utiliza as deduções correspondentes a esse dependente e se deixa de declarar os rendimentos desse dependente. Então, quem é dependente para o bem, que são as deduções, mas também para trazer para a declaração os rendimentos que esse dependente obteve. Então, isso tem que ter muito cuidado, isso é um problema recorrente na declaração do imposto de rena, é uma das causas de grande incidência na malha. E, por último, também temos situações onde o dependente de uma declaração apresenta a sua própria declaração. Então, ele não coexiste em as duas situações, ou ele entrega a sua declaração, ele é contribuinte, ou ele é dependente de alguém, ele consta na declaração de alguém. Então, como regra geral, isso é os cuidados que eu recomendaria em torno do imposto de renda, da questão do dependente para o imposto de renda. E aí, o contribuinte, ele pode fazer uma simulação, ele pode descobrir quando ele é mais vantajoso para ele colocar aquele dependente, quando aquele dependente vai trazer mais essa questão da renda a ser acrescentado, os rendimentos a ser acrescentados? Como regra geral, se o contribuinte ou dependente estão em faixas diferentes de renda, de retenção, para o imposto de renda a fonte, então, a nossa tabela varia de 7,5% até 27,5%. Se os contribuintes estiverem em faixas diferentes, em princípio, se declara separadamente. Mas o contribuinte pode fazer a simulação, ele preenche a declaração de um jeito, simula do outro. É a mesma situação do cônjuge, né? Então, tem situações que pode e vale a pena fazer uma declaração só, e pode ter situações que você, que é melhor declarar em separado, que a tributação é mais favorável. Superintendente, em relação à exigência do CPF para os menores de 12 anos, qual que é o objetivo da Receita Federal com isso? Porque pai e mãe, normalmente, acabam protelando a história de fazer o CPF do filho, né? Então, agora tem que estar atento a esse detalhe também, para ter esse documento em mãos. É. Na prática, isso não deve afetar muitos contribuintes, porque já existe, por exemplo, plano de saúde já exigem que tenha o CPF. Nós estamos trabalhando muito isso junto com os cartórios, metade dos cartórios do Rio Grande do Sul, hoje cartório de registro civil, no nascimento e no casamento, já fazem a emissão do CPF, junto com a certidão de nascimento ou de casamento. Então, na verdade, isso vai ser uma tendência, em seguida, logo mais, nós vamos dizer assim, todo contribuinte vai ter CPF desde o seu nascimento. Mas tem alguma relação, assim, com o combate à sonegação? Existe esse tipo de caso de sonegação, de informação falsa em relação a dependentes menores? É, não só com relação a dependentes menores, é isso que eu digo. É, assim, nós temos contribuintes que criam dependentes, temos contribuintes que declaram, utilizam mesmo o dependente mais de uma declaração. Então, o dado do CPF, ele aperfeiçoa o cruzamento dos dados, mas não visa, assim, combater algo específico com relação, porque já era obrigatório para os menores de 14 anos, não? Então, nós estamos agregando aqui dois anos. Mas é uma tendência que, em seguida, nós devemos ter todo mundo cadastrado no CPF, mas não tem, assim, um foco específico do... que entre os 12 e os 14 anos tenha algum problema maior. Superintendente, nesse ano também, a Receita solicita do contribuinte o e-mail e o celular também. Isso. Esses dados, eles são obrigatórios? E qual é a função disso? Eu vou receber um mates da Receita daqui a pouco? Não, na verdade, no primeiro momento, é só o dado cadastral, ele não é obrigatório. Quem não informar, não cria nenhum embaraço para transmitir a declaração. Então, a Receita, sim, vem estudando algumas formas de comunicação contribuinte com segurança através do e-mail e do celular, do smartphone. Então, hoje, por exemplo, nós mandamos agora, em janeiro, 13 mil correspondências para os contribuintes que estavam em malha e que examinando as situações dos contribuintes, isso indica que é um erro de preenchimento. Não estamos falando de fraude, não estamos falando de sonegação, é visivelmente um erro de preenchimento. Esses contribuintes, eles resolvem facilmente a situação entregando uma declaração retificadora. Então, eles não precisam entrar em fila, eles não precisam sair de casa, entregam a retificadora, processam a saída da malha. Nós fizemos isso via correspondência. Os dados cadastrais nem sempre estão atualizados, uma parcela relativamente grande da correspondência volta e impede que o contribuinte regularize. O pedido do celular e do e-mail é que isso tende a facilitar a comunicação contribuinte. Então, essa situação que eu mandaria uma carta com alto custo e alto retorno se faria mais fácil via e-mail, via telefone. Mas isso vai ser, quando isso sair, vai ter uma ampla divulgação, os contribuintes até para saberem que isso está acontecendo, porque isso é... vai ter gente que vai ouvir eu falando aqui e vai já amanhã pensar em mandar uma correspondência dizendo que é da Receita Federal. A Receita Federal não manda e-mail, não pede dados. Dizendo, ah, você caiu na malha, clique aqui. Não, não clique aqui. Não tem essa hipótese. Então, quando isso acontecer, nós vamos... nós temos sempre muito cuidado, até quando mandamos essas cartas, de passar para a imprensa divulgar. Olha, a Receita está fazendo isso. Então, se não houve divulgação, não abra que é... Já vem alguma informação de algum tipo de uso indevido do nome da Receita nesse ano? Ah, isso é recorrente. Isso é recorrente. Sai um programa novo, sai uma situação nova, a gente recebe dos contribuintes, receber essa correspondência, esse e-mail que normalmente para isso eu abri um arquivo, um clique aqui. A Receita não faz isso. E isso é recorrente. O pessoal vê a oportunidade e aplica o golpe. E os erros de preenchimento? O senhor disse que foram 13 mil cartas, né? Para contribuintes que tiveram algum problema na declaração. Que tipo de erro é assim? O que é mais recorrente? Nós temos, assim, muito comum, talvez, cerca de um terço dos problemas se referem à falta de declaração da fonte pagadora. O contribuinte tem mais de uma fonte, recebe mais de uma fonte de renda e esquece alguma para declarar. Ou declara o dependente e não declara o rendimento do dependente. Isso representa 30%. Alguns contribuintes, inclusive, declaram, às vezes, o imposto retido, mas não declaram o rendimento correspondente. Então, assim, não quero por esquecimento ou propositalmente, mas, assim, isso é um terço dos problemas que nós temos. Uma parte deles, é bom dizer também, decorre, eventualmente, de erros da própria fonte pagadora. Porque nós cruzamos as informações que a gente recebe do contribuinte e de quem pagou, de quem recebeu pagamento de despesa médica, plano de saúde, quem recebeu aluguéis. E, eventualmente, pode acontecer do problema não estar com o contribuinte, mas, sim, do terceiro que deu informações, prestou informações a respeito dele. O superintendente, pegando esse gancho dos erros básicos e bobos que muita gente pode cometer, principalmente se for a primeira vez que está declarando o imposto de renda, se nós tivéssemos como fazer um kit básico, assim, o que eu preciso ter à mão na hora de fazer uma declaração, diminuindo a chance de erro, o que seriam esses documentos? É, eu começaria, o que eu recomendo para os contribuintes, a primeira situação é verificar se ele está obrigado ou não à entrega da declaração. Isso está bem descrito na página da internet, é o primeiro providante contribuinte. Ficou na dúvida, entra na nossa página do imposto de renda, é o primeiro link da internet, da página da receita. Estou obrigado, bom, estou obrigado a entregar a declaração. Quais são os meus rendimentos? Todos. Então, assim, pode ser o rendimento financeiro, o rendimento do trabalho. Quais são os rendimentos que eu tive? E reuni a documentação. No segundo momento, quem são os meus dependentes? Preenchem os requisitos legais? Sim ou não? Desses dependentes e do próprio contribuinte, então, quais são as minhas despesas dedutíveis? Quais são as despesas que eu posso declarar, reunir a documentação? A primeira parte, preencher a declaração hoje é muito fácil. Depois que o contribuinte definiu que ele está obrigado, o programa funciona como um roteiro. Então, ele lendo a declaração, vendo o preenchimento, é um roteiro dificilmente com atenção, ele vai esquecer alguma coisa, porque tudo está bem discriminado. Os erros de cálculos também não existem, o programa faz todos os cruzamentos necessários. A maior dificuldade dos contribuintes, eu acho, é na documentação. Então, nós temos, inclusive, contribuintes que no último dia da entrega da declaração, comparecem no nosso atendimento, que perdeu o arquivo e quer uma cópia da declaração. Então, ele deixou para o último dia ter o acesso à sua própria declaração do ano anterior. Com base nessa documentação, dificilmente o contribuinte vai ter problema. Por exemplo, assim, sobre quem tem mais de uma fonte, mais de uma fonte de renda, mais de uma fonte pagadora. Digamos, uma pessoa que tem dois trabalhos e, bom, ela paga um imposto, o mínimo do imposto durante o ano. Lá no final, quando vai juntar as duas rendas, acaba subindo muito a faixa. Vai, às vezes, até a última faixa. Então, uma pessoa que, às vezes, ganha, sei lá, 5 mil por mês, 6 mil reais por mês, de forma bruta, vai pagar um imposto como se fosse o Gerdau, por exemplo, usando um exemplo bem grosseiro. Mas não tem uma forma de amenizar isso que pode ser considerado uma injustiça, digamos assim? Na verdade, é uma forma de justiça, eu diria, porque ela iguala o total da renda. Então, se um contribuinte recebe 50 mil de uma única fonte, uma renda tributável, e o outro recebe os mesmos 50 mil de cinco fontes diferentes, os dois estão com o mesmo tratamento em relação ao seu rendimento. Então, existe uma lógica nisso, ele iguala os contribuintes na mesma situação. Mas até a mudança de faixa, o que me refiro até que é mais comum, o problema de quem tem duas fontes pagadoras fixas, esse dificilmente vai esquecer de declarar. É muito comum, por exemplo, é aquele profissional que tem uma fonte de renda e aí ele administra uma aula, por exemplo, ele participa de um evento e recebe por aquilo, é uma renda esporádica, isso às vezes nem muda de faixa, mas é um rendimento que ele deveria ter oferecido à tributação. Mas, nesse seu caso, então, todos os contribuintes com o mesmo nível de renda estariam sujeitos à mesma tributação. Sim, e quem trabalha como freelancer, por exemplo, trabalhos eventuais, mas com uma certa frequência que às vezes até acaba, mesmo não sendo fixo, muitas vezes é a maior fonte de renda da pessoa. Como é que ela faz, que cuidado ela tem que ter na hora de fazer a declaração? Ela tem que declarar item por item, empresa por empresa para a qual trabalhou? De todas as fontes pagadoras que ela tiver recebido. Isso exige uma certa organização ao longo do ano. A Receita Federal já há dois anos disponibilizou, inclusive, o módulo rascunho, que foi para facilitar a vida do contribuinte que tem essas situações. Então, o contribuinte pode, ao momento que as coisas vão acontecendo, ir preenchendo o seu rascunho e quando chega ao final do ano ele só vai importar esse rascunho, esses dados que ele registrou ao longo do ano. E essa é uma situação que tende a trazer muitos problemas, porque você trabalha para várias pessoas em vários momentos com vários valores, algum com retenção na fonte, porque a tendência é que aquele valor que teve retenção na fonte o contribuinte não esquece, porque ele quer pedir a restituição. Mas tem valores pequenos, valores que não sofreram incidência, mas devem ser declarados, são rendimentos tributáveis. Superintendente, o senhor falou das deduções, fazem parte dos documentos se juntar na declaração. Há dois modelos bem distintos da declaração simplificado e o modelo completo. Como é que a gente pode, em linhas gerais, deixar claro para o contribuinte qual o modelo é o mais adequado para ele? O programa aponta para o contribuinte qual é o modelo, só que ele tem que preencher toda a declaração dele como se fosse um modelo completo e aí o contribuinte, na hora de gerar a declaração, o programa informa para ele, olha, a opção pelo modelo simplificado é mais benéfica para você. Então, assim, se ele preencher o programa, ele vai receber a informação de qual é o melhor caminho que ele deve adotar. Claro que isso exige que se preencha toda a declaração primeiro. A outra maneira é o desconto simplificado. O contribuinte que optar pela declaração simplificada tem um desconto padrão, 16.754. Então, o contribuinte, assim, rapidamente, ele consegue ver despesa médica, instrução, somar tudo isso aqui. Passou 16.754, deve valer a pena fazer o modelo completo. Sim. Um exercício antes mesmo de mexer no programa que ele já pode... Isso. As minhas despesas foram inferiores a 16.754. A tendência é ele usar pelo desconto padrão, né? Porque aí ele não tem todo o preenchimento e não está obrigado a comprovar essa despesa, né? Todas as deduções não precisam ser comprovadas. Uma característica de uma pessoa que é solteira, que não tem filhos, que não tem gastos maiores de família, deve já mirar com esse modelo. Não tem despesa com instrução, a tendência é o modelo simplificado. E o senhor falava da configuração do sistema, que foi atualizada, simplificando. Existe uma preocupação da Receita Federal nesse sentido, de facilitar a vida de quem não se dá muito bem com os números, como acho que a maioria dos casos de jornalistas é que eu pago para fazer a minha declaração, porque eu não consigo fazer. Mas, enfim, existe essa preocupação de modernizar também esse processo, que para muita gente é chato, é maçante. Eu particularmente acho, o pessoal me fala da dificuldade de preencher a declaração, eu acho muito fácil, muito simples preencher a declaração, e não porque eu sou um profissional da área. É porque, realmente, a Receita trabalhou muito fortemente nesse sentido, de simplificar, de facilitar. Nós temos algumas complexidades na interpretação da legislação, às vezes pelos termos técnicos, mas eu sei que para o repórter dos contribuintes, nós temos uma ferramenta fantástica na internet, que é chamada o Perguntão. Perguntão, são 700 perguntas que os contribuintes já fizeram e responderam, já receberam a resposta oficialmente da Receita Federal. Dificilmente alguém vai fazer uma pergunta que não está aí. Tanto é que os nossos técnicos, normalmente, quando vão dar orientação por contribuintes, eles se socorrem do Perguntão. É um aplicativo, é um arquivo fácil de pesquisar, mas isso, assim, no entendimento das questões mais complexas. Eu digo, o contribuinte médio, se ele estivesse organizado, estiver com a documentação, eu diria, talvez, 30, 45 minutos, ele faz a sua declaração sem maiores dificuldades. E, ano a ano, a Receita agrega facilidades, agrega simplificações para facilitar ainda mais a vida do contribuinte. Então, nós, ao longo do tempo, tínhamos o programa, hoje já temos a possibilidade de quem quer online, não quer baixar o programa, quer entrar direto na internet, vai precisar de certificação digital. Mas ele pode fazer no smartphone também. Existem algumas restrições, as restrições são num patamar do contribuinte, que é muito complexo, que aí, realmente, ele vai optar pelo PGD ao natural. Mas é toda uma estrutura no sentido de facilitar. Eu recomendaria que você desse uma olhadinha, é muito fácil. Eu reputo que a maior dificuldade para os contribuintes preencher a declaração é aquela organização prévia, ter toda a documentação, ter tudo a mão. E quanto à questão dos grandes contribuintes, ainda há uma análise para quem declara certa faixa de renda ou, então, imóveis acima de 2, 3 milhões de reais. A Receita Federal, ela tem um cuidado mais específico, um olhar mais específico para tentar verificar a não declaração de certos bens ou de certas fontes de renda. Como é que funciona, nesse ano, como é que vai funcionar essa análise? O foco da Receita, e não só da Receita, das administrações tributárias em geral, é o foco nos grandes contribuintes. Então, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Então, a Receita Federal, inclusive, tem delegacias especializadas em grandes contribuintes, que são, que nós chamamos de contribuintes diferenciados. São grandes valores. E aí, tanto diferenciados pelo que eles declaram ou, eventualmente, não declaram. Hoje, se trabalha, basicamente, com o cruzamento de informações. A Receita Federal é um grande banco de dados, onde examina, cruza e verifica se aquilo que os contribuintes pagaram de imposto está compatível com a sua situação. Então, temos uma infinidade de informações e se verifica se aquilo que o contribuinte está pagando está razoável com o porte dele, com a situação dele, com o gasto dele, com a movimentação financeira que ele tem, com as informações que nós recebemos do exterior. E se não está compatível, existe um processo interno de análise que pode combinar, inclusive, com a abertura de uma fiscalização do contribuinte. Mas, realmente, você falou dos grandes contribuintes. Os grandes contribuintes têm um tratamento, sim, diferenciado, ao ponto de nós termos unidades especializadas que só trabalham com grandes contribuintes. Pois é, porque a Receita, inclusive, já fez aquelas operações com helicópteros, sobre condomínios, casas de luxo, para verificar que tipo de imóvel é esse, o que foi declarado. Como é que vocês chegam nesses lugares? Como é que vai saber, ah, é de fulano, determinada residência que não foi declarada? E, de forma prática, quais são os resultados dessas operações? Há duas situações, por exemplo, nessa dos condomínios, às vezes é visual e você não tem a informação. Então, nós coletamos, o sobrevoa do helicóptero é só uma imagem que a gente utiliza para dimensionar isso, o patrimônio. É um dado a mais. Mas você já tem que ter alguma informação prévia, tem que ter um foco, né? Não, nós temos as informações internamente, temos, eventualmente, nós já tivemos a situação, você tem condomínios, você estima lá que há tantas habitações, tantas casas construídas de alto padrão e você não encontra o correspondente no nosso cadastro, não. Porque antes do imposto de renda, uma construção, uma obra de construção civil está sujeita a contribuição previdenciária. Antes mesmo do imposto de renda. Então, você começa, e isso é pelo imóvel, você começa a levantar os projetos e você verifica, como aconteceu aqui no litoral, identificamos condomínios, áreas grandes que, olha, não tem nenhuma dessas casas no nosso cadastro. Então, ele já começou não pagando a previdência. Provavelmente, não vai nem colocar no imposto de renda. Então, se reúne essas informações, se trabalha conjuntamente com as prefeituras, que tem um cadastro do IPTU bastante sólido, porque é uma das principais receitas, se troca informação para se chegar nesses contribuintes. A imagem, o voo do helicóptero é mais um dado para nós dimensionarmos o... Eu vou pedir licença para o senhor, o Frente a Frente faz um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o superintendente adjunto da Receita Federal, no Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Lourense. O superintendente, a gente conversava no final do primeiro bloco sobre essa caça aos sonegadores, se a gente pode dizer isso. E até, complementando, eu li há pouco uma reportagem que falava que a Receita usa também nessa busca de sonegadores, alguns instrumentos como inteligência artificial. As redes sociais estão utilizando muito hoje. E também até a Arapungagem, espião mesmo da Receita, que vai lá a campo e... Não se está no espírito, mais ou menos, do que a gente vinha conversando, mas eu imagino que deve estar, pelo menos. Inteligência artificial é uma tendência também. Eu referi, nós temos muita informação. E se trabalha basicamente com o cruzamento de dados. A Receita Federal já, eu sou de uma época em que a Receita Federal às vezes abria os procedimentos com base em alguns indícios que não se concretizavam na sua maioria. Hoje eu posso dizer assim que acima de, em torno de 95% daquilo que a gente sai a campo para trabalhar, os indícios são muito fortes e não tem erro, graças a esse cruzamento de dados e que hoje usa, então, o mecanismo referido de inteligência artificial. A reportagem que você viu são ações de inteligência. Nós temos uma área de inteligência, uma coordenação específica nisso, que trabalha com técnicas de inteligência, né? A infiltração, o trabalho de rua, a investigação. Claro, focada, isso não, não, não focamos de modo algum o contribuinte comum, esse erro da malha, da entrega da declaração, isso é o foco na fraude. A Receita Federal trabalha contra o contrabando, descaminho, acaba se envolvendo com o tráfico de armas também, pelo controle das fronteiras, essa questão dos imóveis que foi relatado, às vezes você tem, identifica relações entre imóveis, visivelmente nome de laranja, e aí a pergunta é quem está por trás? A pessoa não aparece, está em nome de terceiros, e aí é uma investigação para descobrir o meio de prova de demonstrar quem é o réu proprietário, então também a Receita se utiliza bastante desses mecanismos para... Porque justamente, superintendente, nesse momento que a gente está falando para o cidadão comum ficar em dia com a Receita, respeitar o seu prazo, prestar atenção nessa declaração, é importante a Receita dar essa certeza para ele de que aquele sonegador de imposto, que geralmente alguém tem muito dinheiro, a gente está falando de condomínios de luxo, que não estão pagando imposto, não estão falando do trabalhador lá que omitiu um rendimentozinho que ele teve, é importante dar essa segurança para ele de que ele está fazendo a parte dele e a Receita está indo atrás daquele muitas vezes maior, muito maior do que um contribuinte comum, que não está fazendo, está tentando omitir, está tentando ganhar em cima das costas de alguém, isso é uma certeza que o senhor pode dar, a Receita está em cima disso. Nós trabalhamos, a gente divide três níveis de contribuintes, um formato de pirâmide, a base da pirâmide é o contribuinte que vai pagar imposto, ele não se insurge contra a tributação e nisso a Receita foca na facilidade, então esse contribuinte que quer pagar imposto, nós temos que facilitar, é a prestação de serviço, é facilitar, ajudar que ele pague e ele vai pagar, ele quer pagar. Nós temos o miolo da pirâmide que é o contribuinte que eventualmente ele fica na dúvida, ele precisa de algum estímulo, então é a correspondência, é a cobrança, é um acompanhamento mais próximo que a gente usa, os contribuintes, nós temos grandes contribuintes que eventualmente você identifica, que não é só negação, quando eu falo só negação já estamos na seara do crime, é o contribuinte que está até inadimplente, está passando pela crise, por um movimento de dificuldade, então se trabalha para oferecer o parcelamento, por um acompanhamento. E no topo da pirâmide, e é o topo porque eu acho que assim, embora as pessoas achem que a grande maioria da sociedade assim não é assim, é aquele contribuinte que não vai pagar de jeito nenhum. Esse a gente brinca lá, que esse a gente começa com fiscalização, não tem espaço para conversa, para orientação, para facilitação, ele está predisposto a não pagar. Esse é o nosso grande foco do trabalho da Receita na área de fiscalização, e a gente consegue com o histórico, com os dados que nós temos, identificar o perfil do contribuinte dentro da senha. Esse aqui, não adianta fazermos uma reunião, a gente hoje usa muito reuniões de conformidade para buscar levar o contribuinte a autorregularização sem penalização. Esse contribuinte que está no topo, ele precisa medidas drásticas, senão ele não vai cumprir, e a Receita está atenta, esse é o nosso foco. E com todas essas ferramentas, a disposição da Receita, a sonegação tem diminuído ou ainda é uma batalha a ser vencida? É uma batalha a ser vencida. Porque a sonegação que é realmente o sujeito que quer se invadir, mas nós temos mecanismos, por exemplo, principalmente nas grandes empresas que são bem estruturadas, criam-se teses, planejamentos tributários com foco numa discussão futura que vai para o judiciário e talvez tenha um deslinde daqui a 20 anos. Então, assim, nós sempre... e isso não é uma característica brasileira, as instituições tributárias mundiais trabalham nisso, nós temos grandes empresas multinacionais que mudam de país, colocam sua sede em paraíso fiscal e operam no outro porque a tributação é mais favorável. Isso não é privilégio brasileiro, não. Nós estamos sempre correndo atrás. A gente tem uma ideia, superintendente, de quanto por cento maior seria a arrecadação de impostos no Brasil se todo mundo que deve pagasse os seus impostos? É. Eu vou dizer assim, o nosso planejamento de fiscalização nível Brasil para esse ano estima lançamento de crédito tributário da ordem de 140 bilhões, 148 bilhões esse ano. Então, 148 bilhões sobre uma arrecadação de 1 trilhão, estaríamos falando aqui de 10%, que é o que nós vamos conseguir trabalhar. Então, essa é a estimativa mais palpável, que a gente deve esse ano resgatar 140 bilhões em lançamentos tributários, alto de infração. Não necessariamente uma arrecadação porque o contribuinte pode discutir, pode não pagar. Esse 148 bilhões que o senhor falou, que é a estimativa com a arrecadação da Receita Federal, imposto de renda, enfim. Para onde vai esse dinheiro efetivamente? O contribuinte paga, ele vai para onde? Porque justamente nessa questão até que o Leandro estava falando, naquele senso de justiça, em justiça, muitas vezes o contribuinte, vou pagar aqui, tenho, sei lá, mil, dois mil, três mil reais para pagar em imposto de renda. Mas para onde vai esse dinheiro? Ele vai se reverter em serviços de alguma forma? Todo ele reverte, todo ele. Isso também é... Eu ouço muito quando se critica a carga tributária que não tem retorno. Retorno tem, ele é integral e ele é transparente, está no orçamento. Nós podemos não gostar do retorno, mas ele, todo o dinheiro que a Receita arrecada, a Receita arrecada um valor para cumprir um orçamento que é proposto pelo Executivo, mas é votado pelo Poder Legislativo. Então, o nosso trabalho é sempre fechar aquela meta que o Poder Legislativo designou para a Receita Federal, que se cumpre. Para quê? Para cumprir o orçamento federal. Então, todo o dinheiro retorna, de alguma forma ou de outra. Eventualmente, podemos não gostar do retorno, não podemos, talvez não vamos enxergar todo o retorno. E eu gosto, você tocou num ponto que eu acho muito importante quando se discute carga tributária, é discutir antes a qualidade do gasto. Eu brinco, às vezes, quando falam nisso, eu pergunto se você gostaria de ter o padrão de vida sueco, até hoje ninguém me disse que não, mas a tributação na Suécia é quase 50%. Então, a discussão, eu acho que nós temos que elaborar um pouquinho mais, que é assim, a qualidade do gasto, primeiro, quais são os gastos que a gente quer, o que tem que ser, e aí, bom, aí vamos, é a segunda definição. Com serviços aí, quase próximos da tributação na Suécia. Por exemplo, a nossa carga tributária aqui de serviços como luz, subiu, enfim, vários serviços, claro, são decisões regionais, enfim, mas o contribuinte, às vezes, ele não consegue enxergar que trabalho que pode ser feito para que as pessoas enxerguem, independente de gostar ou não como é destinado esse dinheiro da carga tributária. É, mas eu falo, eu falo, eu reforço a questão que o gasto está no orçamento, mas poucas pessoas se dedicam a examinar o orçamento. Então, e um exemplo que eu digo, sempre que se fala em carga tributária, o pessoal compara com o Chile, o Chile não tem uma previdência pública como nós temos, nós podemos discutir se previdência pública é bom ou ruim, se nós queremos ou não, mas se nós queremos previdência pública, ela tem um custo, alguém tem que pagar isso. Isso, no Chile, o pessoal está correndo atrás disso também, protestos foram realizados, enfim, no ano passado, justamente por causa dessa questão previdenciária que agora a gente está discutindo. Estamos discutindo, mas é isso que nós temos discutido, queremos, queremos em que nível? Isso alguém tem que bancar. Isso eu sempre estimulo, gosto de estimular quando se discute carga tributária e que as pessoas vão discutir a etapa anterior, porque tributação basicamente é isso, é vamos repartir os gastos entre as pessoas, quais as pessoas? Isso é o legislador que define, não é, a pessoa confunde, não é a Receita Federal, na verdade a Receita Federal tem um papel de aplicação da lei. Nós recebemos a lei e aplicamos ela nos seus estritos termos. Sobre-entendente, a gente estava falando da importância de se cumprir os prazos, a gente espera que isso aconteça o mínimo possível, mas o contribuinte que não vencer esse prazo até 28 de abril para cumprir a sua declaração, o que pode acontecer com ele, quais são as penalidades, o que que, a que ele fica sujeito? Se ele estiver obrigado a declaração e não entregar até o final do prazo, ele automaticamente fica sujeito a uma multa de 1% sobre o imposto devido, por mês de atraso, até o limite de 20%. O contribuinte que não tiver imposto apurado fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165,00, e se ele não apurar o imposto devido e não pagar no prazo, esse imposto depois que, no momento que ele for cobrado, ele vai pagar com multa e juros, então essas seriam as penalidades. E existe, até, eu não sei se em volta e meia se fala dessa dica, talvez seja uma dica meio torta, mas, ah, em último caso, envie sua declaração, se você acha que tem algum dado faltando, é melhor enviar de algum jeito do que chegar na última hora e não enviar nada, faz sentido isso? Faz sentido, perfeito, você diminui o tamanho do problema, então é o caso, eu cheguei lá e falei, eu tenho 10 fontes pagadoras e não consegui o comprovante de uma fonte, estamos no último dia, se você não entregar a declaração, você se sujeita a uma multa sobre tudo, sobre a falta de entrega. Se você depois retificar e incluir essa fonte pagadora, no máximo você vai recolher imposto, a diferença do imposto, essa é a penalidade, mas você não tem a multa pela falta de entrega. Então, sim, essa é a recomendação, entregue com o que você tiver, não deixa de entregar. Aí o mecanismo é uma retificação, né? É uma retificadora. A declaração retificadora pode ser entregue a qualquer momento, por iniciativa do contribuinte, exceto se ele já estiver sob fiscalização, mas o contribuinte que não está sob fiscalização pode retificar a declaração a qualquer momento, inclusive pode, por exemplo, entregar a declaração hoje e até o dia 28 de abril fazer mais uma, duas retificadoras, quantas ele quiser. Só depois da data, se ele é retificado depois da data, tiver uma diferença de imposto, esse imposto, essa diferença, ele fica sujeito a multa e juros. Quanto à questão da declaração dos gastos com saúde, muitas vezes, até assim, é uma dúvida porque isso acontece no dia a dia. Alguns médicos, eles dizem assim, a consulta é tanto sem nota fiscal e é tanto com nota fiscal. Isso já me aconteceu e eu pedi a nota fiscal. Então, eu paguei um pouco a mais, declarei, enfim, direitinho. Existe algum mecanismo da Receita Federal para evitar esse tipo de prática, de conduta? E emendando na pergunta, o senhor falou em 16 mil reais em gastos, né? Em saúde, quanto que é um... Existe um patamar, assim, alarmante? Por exemplo, ah, essa pessoa é jovem e declara 10 mil reais com gastos em saúde. Isso dá um alerta vermelho lá na Receita, na Malha Fina? Sim. A despesa médica, a gente faz vários cruzamentos. Primeiro, é o cruzamento com o profissional que supostamente concedeu o recibo, recebeu o pagamento. Então, isso pode mostrar uma discrepança. Hospitais, clínicas, planos de saúde têm a obrigação de nos entregar a informação, cruzamos também. E se faz esse cruzamento também, essa identificação com o perfil de contribuinte. Isso que você disse, é um bom exemplo, né? Como uma pessoa jovem, a princípio, como é que ela tem um gasto nesse patamar, com esse tipo de despesa? Então, é uma série de verificações para apontar essas discrepantes. No seu caso do médico que não quer dar o recibo, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar tendo problema com a receita federal, porque esse recurso, essa receita, ele recebeu. E ele vai colocar em algum lugar, ele vai colocar na conta bancária, ele vai comprar um imóvel, ele vai ter um patamar de gasto em cartão de crédito incompatível com as suas declarações. Então, em algum momento, ele, com certeza, ele vai acabar tendo problema com a receita, ainda que indiretamente, ainda que a gente não tenha esse caso. Essa, a prova direta dessas circunstâncias que você narrou. Eu também já fui, já me aconteceu isso, eu mudei de médico, inclusive. Então, eu acho que a postura correta é essa. Aí é uma opção do contribuinte. Então, eu vou me associar ao médico para não pagar imposto. Ok, mas eu acho que a sua postura é correta. Eu quero o recibo com o valor correto, vou pagar um pouco a mais, vou deduzir da minha declaração. Eu achei incorreto ter que pagar mais, né? Eu acho correto. Mas aí você pensa, eu preciso desse serviço. Só ele faz, já fiz o serviço, agora, né? Na verdade, o que esse médico está fazendo é negociar o imposto dele com você. Exato. É só isso que ele está fazendo. Superintendente, fiz minha declaração, tomei todos os cuidados, mas, por algum eventual erro, caí na malha fina. E aí, é motivo para desespero, terror e pânico ou não? Não, em princípio, não. Caiu na malha, você vai ter essa informação depois de processar a declaração. Revisa a declaração. Então, uma grande quantidade de declarações, o contribuinte retificando resolve o problema. Existem algumas situações, então, por exemplo, pode ser a receita médica, a declaração pagou, parou de processamento dela, é isso que é a malha. A malha para e não paga a restituição. E você tem que comprovar essa documentação. Então, assim, ela não vai andar enquanto você não fizer a comprovação. No início do ano seguinte, em janeiro, a gente libera o agendamento para o atendimento e o contribuinte antecipa a entrega da declaração. Isso também é uma novidade. Antigamente, o contribuinte só conseguia resolver isso, depois que ele recebesse a intimação da receita para regularizar. Hoje, não. Lá em janeiro, ele vai olhar quanto estou na malha, mas tenho convicção que a minha declaração está correta. Entrei na internet, ela me disse que é despesa médica, o que eu preciso fazer é comprovar com os recibos, eu vou na receita com todos os recibos, vou no atendimento, agendo meu atendimento, entrego os documentos, antes de qualquer providência do fisco, isso entra num processo e é examinado. E se quem examinar a sua declaração e os seus recibos concordar, libera a declaração. Mas o primeiro passo sempre é uma revisada da declaração. Porque, consultando na internet, o contribuinte que não tem certificação digital, a informação que ele tem é um pouquinho mais restrito por conta do sigilo fiscal, em alguns casos é um pouquinho mais genérico. Quem tem certificação digital vai saber lá exatamente qual é o problema que você tem. E ali ele já indica qual é a solução, o que você tem que fazer. A nossa página da internet leva você, o que você tem que fazer nesse caso. E se o contribuinte não conseguir resolver, realmente tem que aguardar a Receita Federal atuar. A gente falava antes do cruzamento de dados, é uma tendência até com a certificação digital, nota fiscal ou eletrônica, enfim, é uma tendência do futuro da gente ter a informação cada vez mais cruzada em cada operação que fizer, desde supermercado até a compra de um imóvel. Então, é uma tendência também que a Receita Federal vá se utilizar cada vez mais disso para facilitar a vida do contribuinte também? No sentido de facilitação, eu acho que a tendência vai ser nós apresentarmos para o contribuinte a declaração dele. Hoje nós já temos um modelo que é pré-preenchida, mas ela é ainda limitada no volume de informações que a gente fornece. Mas a tendência é que ao longo do tempo a gente possa, daqui a pouco, apresentar para o contribuinte esta é a sua declaração que eu vejo daqui que eu acho que você deveria entregar. E aí você complementa ou modifica ou redifica. Então, eu acho que no futuro nós vamos chegar nesse momento. Nós vamos apresentar para o contribuinte a declaração dele com base naquilo que a gente tem. Então, o cruzamento a posteriori das informações, ele passa a ser a priori, antes mesmo de o contribuinte entregar a declaração. Essa é uma tendência, a Receita já vem trabalhando nisso. Os contribuintes, e aí também, de novo, o serviço é limitado porque precisa de certificação digital. Nós temos uma legislação bastante rígida com relação ao sigilo da informação tributária. Nós não podemos correr o risco de disponibilizar isso para terceiros indevidamente. Então, se exige que se tenha uma certificação digital que dá segurança que quem acessou o dado é o próprio contribuinte. Então, ainda é limitado, mas hoje quem tem certificação, antes de preencher a declaração, vá lá e importe a chamada pré-preenchida, porque isso vai eliminar até o risco de cair na magra. Por exemplo, assim, eu sei que o senhor falou, a Receita executa, a Receita não vai fazer a legislação, enfim. Mas sobre a correção da tabela do imposto de renda, que sempre se fala, ela está mais de 80% defasada. A Receita tem algum papel nesse sentido de tentar corrigir também esses valores? Porque muitas vezes, pessoas que têm um salário relativamente baixo durante todos os meses do ano, também têm que fazer a declaração. Será que não está na hora de uma revisão urgente para tornar um pouco mais justa essa questão de pagamento de impostos? É. De novo, a correção do imposto de renda, qual é o papel da Receita nela? A Receita subsidia mostra, inclusive vocês podem encontrar na internet, tem um estudo bastante amplo da atribuição do imposto de renda por faixas de renda. Mas ela é essencialmente uma opção legislativa, porque qual é o papel da Receita? Quando se pedir assim, vamos majorar em tanto, a Receita vai dizer, olha, majorando isso, vai cair a arrecadação de imposto de renda em tantos milhões ou tantos bilhões e para fechar o orçamento tem que ter cobertura de outra fonte. Então, qual é a posição da administração tributária brasileira e das demais? A tributação do imposto de renda é mais justa do que a tributação indireta. Então, a tendência das grandes economias dos países modernos é tributar o imposto de renda, mais o imposto de renda e menos o consumo. Qual é o problema do Brasil? Nós temos realmente a camada, a grande massa da população, ela tem um rendimento baixo. Veja que nós somos 200 milhões de brasileiros, mais de 200, esperamos 28 milhões de declaração. Eu não tenho o número exato, mas estimo que talvez um terço desses vão, de fato, pagar imposto de renda na declaração. Então, é um percentual muito baixo em relação ao total da população. Pouco mais de 10% da população, né? Então, e muita gente não... Isso quer dizer que a massa mesmo ganha muito pouco? Isso é um retrato do Brasil, né? Não entrega a declaração, exatamente. Então, a Receita Federal, ela entende sim que nós deveríamos trabalhar mais, tributar mais no imposto de renda, mas não se opõe à correção. Só que, se perguntada, ela vai demonstrar qual é o impacto disto, desta correção, e aí é uma escolha, de novo, do legislador. Mas essa correção aliada, por exemplo, a uma criação de novas faixas, poderia ser uma compensação? Poderia, é uma opção. As faixas de grande valor que poderiam dar cobertura a uma grande quantidade são poucas e, em termos práticos, não sei se cobriria, mas poderia ser uma opção. Já se apresentou sugestões, por exemplo, nós temos um mecanismo na legislação que a distribuição de lucros é isento. Essa poderia ser uma alternativa do legislador, eu vou passar a tributar os lucros para majorar a tabela do imposto de renda. São opções do legislador, basicamente. Presidente, tem uma... A gente falou dos grandes imóveis e condomínios de luxo. Vamos falar do imóvel do contribuinte, que é essa base da pirâmide. Uma dúvida que é, de uma certa forma geral, é como a gente coloca o imóvel da gente a casa, o apartamento, na declaração. O valor que se coloca ali. Porque as pessoas podem ficar um pouco malucas de tentar descobrir qual é o valor hoje do imóvel, qual foi a valorização do mercado, do bairro, porque um shopping foi construído. Que informação a gente pode dar? Só pegando o gancho, uma pergunta da nossa produção. Quem quitou o imóvel agora também? Como é que ele tem que proceder? Quem fez uma quitação de imóvel? Você declara o imóvel na data de aquisição pelo valor de aquisição. Então, comprou a vista, o ano passado declara pelo valor que aqui adquiriu, não tem correção, não corrige o valor. É uma pergunta recorrente também, é o valor de mercado? Não, não. É o valor de aquisição. Então, pagou com financiamento, aí tem duas formas de declarar. Você bota o valor total do imóvel e nas dívidas e ônus você declara o valor do financiamento para só ficar a diferença que você pagou à vista com a entrada. Alguns contribuintes também declaram só as parcelas que estão sendo pagas ao longo do ano. Matematicamente, vamos chegar também no mesmo efeito. O melhor seria dissociar o valor da aquisição do imóvel nos bens e o valor do financiamento nas dívidas. Mas é sempre o valor de aquisição, do recebimento desse imóvel. Na permuta também é muito comum, permuta de imóveis. Vai ser toda vida aquele mesmo valor. Isso. Nós não temos previsão legal para a correção do valor. A não ser quando vender depois. É, quando vender ele tem uma, são várias regras, mas são uns imóveis muito antigos que podem ser corrigidos, na verdade tem um redutor do ganho de capital. É uma reclamação dos contribuintes, eu vendo meu imóvel 10 anos depois e ele vai constar por valor, o valor original e eu vou apurar o ganho de capital, vou ter que pagar imposto de renda. Sim, hoje é assim. Excelente, mas e no caso do imóvel, em que compra uma casa, de repente destrói aquela casa, constrói uma muito maior? Como é que funciona? Novamente, ele comprou uma casa, no ano que ele comprou ele declarou. Esta casa ele vai fazer benfeitorias, vai ampliar, vai ter gastos de construção. Então, esse valor ele vai pegar que ele gastou no ano e vai acrescentar nesse imóvel. As benfeitorias. Então, você construiu de novo, comprei o terreno do lado, mesmo imóvel, vai agregar o valor desta compra no imóvel que ele já tinha declarado. É sempre o valor que ele despender em relação ao imóvel ele declara. Superintendente, olha, infelizmente o tempo do programa esgotou, quero agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente, agradecer também os colegas de bancada, como sempre agradecer muito a sua audiência, boa noite, até a próxima. Música 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 Música